Pessoal, eu chamei a Itjubis porque hoje vamos fazer um desafio muito legal lá na casa do Ninda, é isso mesmo. Lá tem um desafio legal demais e também tem algumas passagens secretas que a gente precisa descobrir, não é mesmo, Ju? Isso é verdade. Inclusive, Fidelis, eu acho que eu descobri onde é a passagem secreta dessa casa, hein? Descobriu? É, eu vou mostrar pro pessoal. Então fechou, galera. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei. E inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavrinha passagem. Quem comentar a palavra passagem vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário. Partiu, Ju? Bora lá, então. Você vai pra sua casa ou a gente vai daqui? A gente vai primeiro na Duninda aqui porque depois eu vou mostrar a minha casa porque eu já tenho, né, a casa. E aí eu quero ver também. Eu ainda não vi. Ah, você nunca entrou lá? Não, eu entrei só nessa daqui já. Vamos lá conhecer. Porque eu achei ela muito louca, Fidelis. Nossa. Eu só entrei nessa daqui, ó. Na minha eu não entrei ainda não. Eu tenho que construir lá. Vou construir depois. É, eu não construí nada na minha porque ela é um pouquinho estreita, né? Mas a gente dá um jeito. É verdade. A gente tem que usar a criatividade de montão, ó. Porque quando a gente entra aqui, a gente já vê... Ah, tem balão pra comprar aqui dentro? Ah, é coisa pra comprar. Eles colocaram aqui, ó. Agora que eu tô vendo. Ah, o que será que vem por aí? Vale a pena esperar. Que isso? É, você viu? Não tinha visto, não. Daqui a cinco dias, né? Daqui a quatro... É, daqui a cinco dias. Caraca. Eu não sei o que que é, hein. Mas deve ser um negócio misterioso. Olha lá. Tem uma escada aqui, ó. Negócio doido. E aqui tem uma seta mostrando que a gente tem que ir pra aquele lado, né? Tem um gato preso aqui, coitado. Tem um Leonardo Uppley aqui, ó. FX. Eita, nós Uppley e FX. Bora. Que eu vou ter que subir aqui, ó. Eu vou subir aqui. A gente tem que subir. E tem umas bandeirinhas também. Será que tem missão de pegar essas bandeirinhas? É, eu não sei. Mas elas são muito legais. Será que você ganha alguma coisa se pegar, vamos supor, 15? Deixa eu ver. Aqui, ó. Comprou todos os itens por moedas na loja de aniversário. Use poção de... Aqui é da Ilha dos Pets. Aqui é da Ilha dos Pets. Deixa eu ver se tem... Será que não tem? Não tem nada de aniversário? Eu não consegui subir ali. Deixa eu tentar pro outro lado. Tem coisa de aniversário, sim. Use a opção de virar pets. Comprou todos os... É, não tem, acho que não. É só esses mesmo. Só esses três. Então. Ah, eu já tô vendo a passagem secreta da casa do Ninda. Mas já? Pera, eu caí. Eu nem consegui passar. Pera aí, eu tenho que passar pra cá. Ó, sobe bem aqui em cima. Cadê você? Aqui não te mandar. Eu tô fazendo parkour, né? Tô fazendo parkour aqui, ó. Tô fazendo certinho. Ó, mas você já puxou... Você já saiu do cômodo? Eu tô mostrando... Não, eu tô mostrando pro pessoal como é que se faz aqui o parkour, ó. Ah, tá. Beleza. Tem que passar por ali pelas casas. Aí pula aqui. Tem muitos slimes. E aqui é o grande segredo, ó. Porque essa... Aqui não tem passagem nenhuma. Essa porta, ela lança de um lado pro outro. Então a gente tem que ficar no lugar certinho. Ai! Ó, se a gente ficar no lugar errado, a gente nunca... Passei, passei. Consegui ainda. Ela bate essa porta, ela bate na gente e atravessa a gente pela parede. E aí, ó. Agora a gente segue aqui, ó. Atravessou pela parede. A gente segue pra cá de novo. Tem um monte de dragão pegando fogo aqui. E agora a gente continua a corrida. A gente vem pra cá, ó. A gente pode vir pra cá. Também pode vir pra cá. Beleza. A gente vem aqui, ó. Tem esse negócio aqui pra... Tem que ter muito cuidado, porque senão ele vai te empurrar e vai te derrubar. Quer ver, ó. Ó lá. Meu Deus, Sidelis, onde você tá? Eu tô fazendo o parkour aqui, ó. Ó, prontinho. Agora a gente passa pra cá. Beleza. Tô vendo você aqui, ó. Você aí, ó. Tô te vendo. Ai. Ah, você entrou aqui, passou por aqui e saiu desse lado? É. Quase que eu caí agora, velho. Nossa, eu caí e seria dar ruim. Tá, beleza. Ó, sobe aqui em cima. Flutua aqui em cima depois, que eu vou te mostrar onde fica a passagem secreta. Tô aqui já. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Ah, nossa, tem um alçapão. É. E ela dá lá em cima do castelo, você acredita? Em cima do castelo? Mas como é que a gente vai conseguir chegar lá? Então, eu fui numa casa que ela tinha as escadinhas pra subir, né? Agora, aqui eu não sei. Será que se a gente tomar um power up a gente consegue? Hum, deixa eu pensar. Se eu fizer assim, ó. Será que eu consigo? Bati lá. Bati a cabeça lá, mas não consegui. Ah, você foi com o negócio de voar? Ela abre, mas não deixa eu passar. Deixa eu ver. O que eu tenho que fazer? Eita, peraí. Esse aqui é um trambolho, esse aqui não dá. Uma nua voadora. Cadê? Deixa eu tentar com o guarda-chuva. Ai. Ele não deixa eu passar. Precisa clicar? O guarda-chuva é muito grande. Precisa clicar? Eu não, você sai direto. Ah, então peraí. Deixa eu colocar essa armadura aqui. Eita. Eita, não sei se eu tenho power up. Ai. Tá sem? Tô sem power up. Mas também não vai. Não dá. Não dá? Nem assim dá? Não, não. Porque o guarda-chuva bate e não deixa entrar. Não, mas sem power up. Você tem power up aí? Tenho, ó. Então faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Ativa o poder da armadura. Ativei. Ativou? Aham. Você tá com power up? Tô. Então pula agora. Bati a cabeça. Ih, caí. Ih... Nem assim vai? Não, eu bato a cabeça e não vou. É, então. Acho que tá bugado. Acho que não tá deixando não. Tem uma passagem, eu acho que tem que ter uma passagem perto, longe, eu acho que não dá. Eu acho que esse daqui não deixa, acho que nessa casa aqui não deixa, mas acho que deve ter outras casas. Ah, é verdade. Vamos tentar na nossa, então. Mas eu sei, a gente tem outra passagem secreta aqui. Sério? Tem mais uma? Tem mais uma. Não acredito. Aonde? É sério, sabe aqui, sabe aqui pra mim te mostrar. Eu tô tentando, peraí, calma. Muita calma nessa hora. Use o seu poder. Ai, não, eu caí. Ai, consegui, consegui. Nossa, quase que eu caí tudo, velho. Pronto, tô aqui em cima. É pra ir pra onde agora? Sobe de novo ali, ó, onde a gente tava, aqui, ó. Pronto. Tá. Sobe aqui. Ah, meu Deus do céu, esse parkour do Ninda é muito difícil. Aí, pronto, consegui, flutuei. Mas tem um negócio aqui, ó. Desci. Ih, não dá pra subir. Ah, não acredito, velho. Não dá, só dá pra descer. Eu fui na expectativa de poder subir também, não vai. Caraca, velho, não dá pra... Mas eu já sei, ó. Tenho uma ideia aqui, ó. Pronto. Aqui eu consigo... Ah, peraí. Ih, não foi. Tá complicado, tá complicado, mas... É que tem muitos móveis, muitos objetos. Bate em tudo. É, bate em tudo. Mas aqui a gente consegue, ó. Pronto. Aí, boa. Prontinho. E a passagem secreta é aqui, ó. Onde ela tá, ó. Olha a menina entrando aqui, ó. Nossa, é uma parede falsa. É uma parede falsa aqui. Eu acho que agora no PKXD pode ter paredes falsas. Que top, meu. E você vê lá do outro lado, mas você não vê de lá de fora, que é uma parede falsa. Porque tem a entradinha aqui, né? Senão a gente não sabia. Exatamente isso. E aqui tem uma coisa de diversão do Ninda aqui. Olha que da hora. Muito top, né? Que isso? Ah, eu acho que é uma pista de dança aqui, ó. Pra você se divertir. Ó, o Ninda é cantor? Não acredito. Eu acho que ele gosta muito de festa, só que ele não quer que ninguém perceba. E olha o tanto de bandeirinha que tem. É por isso que essa sala é secreta. Entendi agora. É, ele não gosta, não quer saber que ele é festeiro, não. Aqui ele faz a festinha dele, ó, só. É, ó, só a festinha particular do Ninda. Hum, bom saber. Pois é. Galera, se vocês gostaram muito dessa casa aqui, ela tá muito legal, tá muito bacana. Vamos lá rapidinho pra nossa casa pra eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Bora. Deixa eu voltar rapidinho. Beleza. Vem pra cá. Vou teletransportar pra minha, pro robozão e depois pra minha casa. Ué, não tá deixando eu ir pra minha casa. Tá indo pro robozão, né? Tá só indo pro robozão. Então eu vou ter que ir de moto. Cadê minha moto? Eu vou ir de armadura, ó. Vrum. Vrum. E eu vou mais rápido de moto, olha só. Desce aqui a milhão. Desce a milhão, milhão, milhão. Cadê minha casa? Cadê minha casa? Ah, já tô vendo sua casa daqui. Ainda bem que tá pertinho. Tá do lado. Agora. Prontinho, já tirei. E aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que é a casa sem nada. Vamos mostrar pra vocês. Cadê a casa do Ninda? Tá aqui, ó. Castelinho do Ninda, muito top mesmo. Você sobe aqui, ó. Tem umas escadas aqui, ó. Que já corta direto pra cima, pra parte de cima. Olha só. Aqui lá é fechado, né? É. E aqui, ó. Tem o alçapão lá em cima. Onde você pode ter acesso ao cima da casa, né, Ju? Isso, isso aí. Você vai lá naquele... Naquele negocinho no terraço. Será que é terraço o nome? É... No topo do castelo ali, ó. Isso aí. Você fica lá em cima, junto com a bandeirinha. Olha lá, aqui dá. Cabeça de morceguinho. Conseguiu? Consegui. Aqui dá. Olha só, pessoal. E a gente fica em cima do castelo. E é muito, mas muito da hora mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado de montão dessa casa aqui do Ninda. Que ela é muito legal. Olha só. Tem uma vista privilegiada. Tô indo nessa. Dá um tchau, tchau, Ju. Tchau, galera. Abraço, pessoal. Tchau, galera.